E aí galera, trazendo mais um vídeo pro canal galera, o vídeo de outro galera vai ser suspeito Eu tô trazendo aqui pra vocês, eu tenho muito pedido de amizade Como vocês podem ver, eu aceitei só alguns aqui porque são meus amigos né Então vamos lá, eu vou jogar, não tem novo modo aqui, não tem nada Tinha um novo modo chamado fofoca, não gravei ele Porque eu joguei ele, mas não gravei, então tinha outras coisas pra eu gravar E tem novos personagens aqui, tem um cachorro, isso aqui é um cachorro Esse aqui debaixo do Léo é um cachorro E aí eu comprei uma nova roupinha né, do Léo e comprei uma nova roupinha Ela tava aqui e vai tá aqui ainda Eu tinha bastante amizade, porque, deixa eu ver assim galera, tava escrito aqui Compartilha o jogo para você ganhar de amizade Antes eu compartilhei, mas não tava indo Aí eu recebi a cor, porque quando eu fui compartilhar Aí ó, eu comprei a roupa, tava aqui ó, no Léo Tem uma escova muito cara aqui E cara, R$80,00 para cobrar R$1020,00 de bofitos tais É caro galera, é caro, é caro, é caro É caro R$20,00, só que eu peço nada mano, com R$200,00 Você pensou galera, você vai comprar uma coisa e tu ganha, nossa R$200,00 para tudo Tá se escrevendo Porque voltando aqui né, não tava se escrevendo E pro meu até saber que eu tô sem fone E quando eu vou fazer o live, quando eu fiz live da Bad Light, eu coloquei uma música Aí você já deve saber, Maurício, mas por que você não gravou ontem? Gente, cara, eu não gravei ontem porque eu tava ocupado Tô deixando as nossas gravações aqui pro canal E eu achei uma daqui Ainda não vou falar da novidade que tá por vir Mas deixa eu fazer minha estética aqui né Ó Pronto, tem uma novidade muito grande que vai chegar no meu canal Não vou dizer aqui nesse vídeo Eu vou dizer a minha live Mas se tu for, vai ser bom Ah, Maurício, eu tô falando com o clube na sombra Se a gente tá sem fone Começa a fazer seu live sem o fone de ouvido Porque senão o som do jogo vai sair e você não vai conseguir jogar É, tem esse problema aí Mas toda vez Toda vez que eu gravo pro meu canal Eu gravo sem o fone de ouvido Então toda vez que eu gravo pro meu canal Eu tô sem o som do jogo Eu não escuto o som do jogo Porque eu não tenho fone de ouvido Pra tirar o som do jogo Eu tenho Só que ele tá meu tipo Meu dedo tá danificado ali Eu não vou resolver ele Eu tô dando Eu já sei como é que Já sei como é que resolve Tem que pegar Tem que pegar um pedacinho de fita Não, eu não Um pedacinho de fita Aí se me cortar uma parte do fone ali Ele para Ele para Eita, caralho Já ligaram a luz já Vamos matar já Já vai meter a faca na mateira Então Ficou o apelo aí, né? Eu vou trazer ele para de lá E vou Vou trazer ao vivo Meu Deus Meu Deus Meu Deus, galera É fór por É É Bármör É É É É É É Fíó É É Nú, Deus, Deus. Queira, então, você quis pegar essa voz e um caba. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto